Música Até pouco tempo atrás eu era o vice-presidente, com o falecimento do nosso presidente Joaquim Modesto, eu assumi a presidência e do dia 2 de fevereiro de 2017 para cá, eu me tornei presidente do Pires do Rio Futebol Clube, com o mandato até 2020, homologado na federação, tudo certinho, e a gente está aqui para prosseguir com o projeto que o Tiago trouxe lá de São Paulo. Antes que o Joaquim falecesse, eles já haviam tido um contato, registrou em cartório tudo que iria acontecer com o Pires do Rio Futebol Clube e o Tiago, esse empresário de São Paulo. Então, está aí trocando o projeto, já disputamos o campeonato sub-17 e sub-19, estamos na pretensão de disputar, aliás, vamos disputar o sub-15, o sub-17, a Copa Mané Garrincha e a Copa Goiás do Sul-19. Pires do Rio que se prepara para que, no mês de agosto, a gente possa estar participando da terceira divisão, que é a Série C do Campeonato Goiano, onde será um campeonato muito concorrido, com 12 equipes, sendo cada chave de seis equipes, o Pires do Rio está na chave A, que conta, além do Pires do Rio, o Apecate Ovidorense de Ovidor, o Caldas Nova, o Morrinhos e também a equipe do Bom Jesus e Itaberaí. Esse é o grupo A do Campeonato Goiânia. Olha, eu comecei a acompanhar o clube mais ou menos com a idade de 13 para 14 anos. O Pires do Rio Futebol Clube tinha um senhor time, era amador na época, mas, porém, um bom time, mas muito bom mesmo. Então, o estádio ainda era campo de terra, não havia grama, mas havia, sim, um bom time e, por incrível que pareça, eu sei a escalação desse time até hoje. Lembro quem era o treinador, um dos treinadores que passou por aqui, ele tinha apenido de caixão, era o treinador do Pires do Rio, que ficou mais tempo no comando do time. E, naquela época, o Pires do Rio era formado com Daniel, Vanderlei, Tunico e Aprijo, Zé Durbano ou Heráclito, Lubércio, Doutor Edinho e Capitão Crodoal, Bidu, Batatinha e Quinzote. Mais na frente veio o Zinho jogando no lugar do Quinzote e também teve o jogador Haroldo jogando no lugar do Bidu ali pela direita. O maior rival do Pires do Rio de todos os tempos foi o craque de Catalão, onde o clube jogou vários e vários amistosos com ele e sempre empatava. Tanto fazia um jogo aqui ou lá em Catalão, sempre dava empate, um a um, dois a dois, às vezes, zero a zero, mas dificilmente ficava zero a zero. Lembro de um amistoso aqui em Pires do Rio, não me lembro bem o ano, mas Pires do Rio e o craque, o craque vencia por um a zero. E o zagueiro Tunico era um mestre em cobrança de faltas. Então, deu 44 minutos do segundo tempo, uma falta quase no risco da área e a torcida toda gritou Tunico, Tunico. Ele ajeitou a bola com carinho, mas com carinho mesmo, bateu a falta por cima da barreira, a bola fez uma curva no ar e entrou lá no ângulo. Nesse momento, um toque... Esse era o time do Pires do Rio, time imbatível, que venceu o Goiás no Serra do Arada por 3 a 0 e joganteiro de Pires do Rio voltou a vencer por um a zero. Pires do Rio Futebol Clube de 1991.